Vem com a gente nessa bota. Vai lá, Claudinho, manda alguma coisa aí, você do poder. Vem com a gente nessa bota. Vem com a gente nessa bota. Vai lá, Claudinho, manda alguma coisa aí, você do poder. Todo menino é um rei, eu também já criei, mas já despertei. Todo menino é um rei, eu também já criei, mas já despertei. Vai lá, Claudinho, manda alguma coisa aí pra gente, irmão. Foram me chamar, eu estou aqui perdiar. Foram me chamar, eu estou aqui perdiar. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, eu me vi. Mas eu vim de lá, eu me vi. Eu vou me chamar, eu estou aqui perdiar. Vamos chamar, eu estou aqui perdiar. Legal, legal Beleza O que está faltando? Aquilo é Pela Ele é investido Pode vir, pode vir Não bota a culpa do Jair, não Bernardo, você vai contar alguma coisa aí com a gente? Você quer Manda aí a tua música aí Manda aí Tira da cartola É o time de ver se eu está fazendo chaves Que ele escreve o que vocês pensam pra me cantar Uhul 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 Tira tempo Arriscado mais Trabalhado menos Um 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 Paranauê, Paranauê, Paraná